Pois é galera, a gente tá aqui no correio de Francisco Sá, né? Acabou de chegar mais uma mercadoria aqui pra mim, né? Parece uma televisão, ó, tudo de imagem. Uma mini televisão chegou aqui pra gente, né? E mãe tá aqui, preenchendo tudo, né? Só tá mandando pelo correio as camisas. Daqui a pouquinho já tá chegando aí no seu destino, né? Essa camisa mesmo aqui é da Rosa Ângela, lá de Belo Horizonte. Rosa Ângela de Belo Horizonte. E mãe tá preenchendo aqui, nós vamos meter o cacete e vamos enviar. E daqui a pouquinho a gente vai tá postando aí sobre essa mercadoria que chegou pra gente aqui, né? Olha só, parece uma televisão com tudo de imagem. Mas é isso aí galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.